Galera, voltei aqui já. Não, como assim eu voltei? É que eu deletei um vídeo que eu fiquei muito bravo, tinha algum dos problemas, eu tô aqui. Né? Estou aqui no joguinho, que eu vou mostrar alguns mods que eu tenho. Lá no meu inventário aqui de itens aqui embaixo, já deve ter percebido que eu já tenho. Não, não é uma Portal Gun. Não é, não é uma Portal Gun. Eu também já adicionei isso daqui, ó. Ó, chip. Ô, 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 bichinho, bichinho, vamos pegar a galinha. É galinha, vocês sabem voar, né? Nossa, gente. Vamos ver se ela sabe voar. Voando com a galinha. Vamos ajudar a galinha a descer, né? Não, quer saber? Foda-se. Nossa, galera, desculpa. Ai, nossa, gente. É que eu tô muito bravo. Deixa eu ver uns problemas aqui. Pera, galera. Tá. Pera, gente. Eu tenho aqui, galera. Demorou um tempão. Eu cortei o vídeo, então quer dizer que vocês não viram um tempão que demorou pra eu achar esse outro mod. Eu... Demorou um tempão pra eu achar esse mod que eu vou mostrar agora. Pera, pé. Aqui, galera. Deixa eu pôr aqui. Pera. Ai, que duro as costas. Nossa, gente. Que legal, hein? Pera. Vai. É... É... Nossa, gente. Que beleza. Que beleza. Que beleza. Galera, eu tô aqui novamente. Tá aqui já os troços. Ó, vou te mostrar essas coisas aqui que tem. Primeiro tem essa espada. Vou procurar alguém pra eu matar. Depois eu vou trazer... Tá meio travado, né? Loot. Olha isso. Vai escolhendo que armas ele vai ganhar. Estou torcendo pra que caia uma. Ah, pra que caia... É... Uma flame... Um troço de... Pega fogo ali, ó. Achei de amor... Ovelha... Hum... Será bem melhor, então. Nem deu tempo. Nossa. Já morreu com a carne cozida. Também ela morreu picando fogo. Nossa, mãe, é demente. Demem, mim, mim... Gente, tô muito travado. Uma galinha. Ó, vamos ver aqui. Tá, mano. Era uma... Agora sim, mas... Cadê a galinha? Ai... 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 Ai, mano... Cadê... Essa... Galinha... Olha... 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 Tá, eu tomei uma flame. Galera... Hum... A maioria dos meus vídeos que eu tenho aqui... Eu já mostrei o mod da D nos guns, que são daquelas armas, né? Procurar um outro bichinho pra tirar da água e lançar. Nossa, gente, tá muito travado, mano. Um bebê tartaruga. Oi. Não dá pra bater nele? Não! Vamos pegar um peixe. Peixe. Ó, peguei um peixinho. Vamos sair. Quem? Nossa, ele está aí voando. Vou cair... Vamos correr na água. Frango. Frango. Que legal, galera. Tem uma cratera no chão... Isso deveria ser. Ah... Ah... Não dá não. Ah, golfinho. Pera, galera. Então, vamos procurar uma coisa. O mapa do tesouro. Tô na versão 1.7. Tô na versão 1.7. Frango de sanduíche. Frango de sanduíche. Frango de sanduíche. Um afogado. Ai, mano. Sai. Não me dá susto. Parece que esse bicho aqui tá me seguindo. Sai. Sai, pô. Aqui deve ter alguma coisa. Agora, por que esse bicho tá me seguindo? Tô armado. Ah! Pegar um afogado. Cadê esse golfinho? Cadê esse golfinho? Não, mano. Por que um golfinho que eu venho atrás de mim ou... Na minha frente eu juro que eu pego ele e mando ele lá pra China. Nossa, mano. Ai, vai travar muito depois que eu venho ver esse vídeo. Nossa, ainda tá gravando. Só o chefe que eu tinha dado pra... Não, cara. Tô de brincos com o meu face, né? Nossa. MDS. Agora faz sentido. Agora o bichinho tá me seguindo. Vou convidar meu amigo pra jogar um dia. Agora eu vou ter que ficar se falando pelo chat. Então agora eu não achei, galera. Espera. Mapa. Eu vou ver meu amigo. Tá legal. Você vai comprar aqui. Espero que você tenha gostado. Fui, tchau.